Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo você que é novo aqui do canal Tamo de volta com mais uma Gameplay e óbvio né, antes da gente começar a pegar a Gameplay Vocês podem ver que eu tô aqui na minha tela do Steam né Pra iniciar o jogo, deixei aqui porque esse jogo é muito rápido, ele tem vida própria Ele já sai iniciando sozinho né, não tem uma tela pra gente parar ali pra conversar um pouco Então eu só queria dar uma salientada como esse jogo, ele é incrível né Pra mim uma surpresa do Schneckfest né Porque ele é um jogo de ação e aventura, você poderia até dizer que é um jogo simples como qualquer um outro Mas o design de pixel art desse jogo, ele é incrível Eu convido a vocês a assistir esse vídeo até o final, vocês vão perceber que como esse jogo ele é vivo o tempo inteiro o cenário O cenário tem movimentação e assim, eu nunca vi, assim, em um jogo pixelado Coisas como eu vejo nesse jogo Convido até vocês né, pra darem opinião né, digam aí nos comentários se vocês também viram Eu nunca vi um jogo nesse estilo aqui É o pixel art é uma coisa incrível Algumas coisas óbvias né, tem seus problemas né Conforme a Gameplay a gente começa bem devagar né O jogo demora a engatar Mas depois que vai embora, vocês começam a ficar bem familiarizado Bem com vontade de descobrir o jogo né E aí a gente vai embora, a trilha sonora também é muito boa Então eu vou dar aqui o início né, já vou dar um playzão aqui Eita porra Se empolgou Vou dar um playzão aqui e a gente vai embora Porque o jogo já vai começar direto na introdução né Então Eu quero que vocês percebam como esse jogo ele é incrível Eu achei ele sensacional Do primeiro minuto até o fim você percebe como o design de pixel art é diferente nesse jogo Ele tá em inglês né Mas não se preocupe, tá escrito lá que o jogo no final vai ter versão em português Então isso não é um problema aqui agora né Eu vou ajudar vocês aqui, eu vou ler o que eu entendo né Pra gente tá se familiarizando com o jogo Aí como eu falei, deixa eu só ler aqui né Olá meu nome é Like né Eu sou um assistente virtual E você está numa caixinha né Numa caixinha de diálogo com um aprendizado neural né Então eu vou ajudar você Seu objetivo é pegar uma entrega né De uma carga especial Detalhes Aí gemose né Aí tá falando ali que é um organismo modificado geneticamente né Um experimento desenvolvido ilegalmente Na estação Simbirk Olha lá A estação espacial Simbirk está localizada sobre a superfície De um planeta inabitado né Traz 2b Aí atividade Coleções e análises de organismos vivos de rara E únicas espécies de GMO Aí ficar em Simbirk é temporariamente limitado A estação declarou quarentena Aí tá falando do objetivo né Pegar o gemose né Para transportar Para o transporte E transportá-lo para o governo né Aí o planetoide Que é onde a gente vai fazer a missão Aí vai carregar Aí como eu falei Acredito que o jogo vai ter o feedback né Olha, do começo você já percebe As interações diferentes do pixel art Já tem um efeito já diferenciado né Aí como eu tava falando Acho que a empresa vai receber feedback Com relação a gameplay né Se é um pouquinho mais rápida né A gente começa bem devagarzinho aqui na introdução Mas Não se deixe por isso É hora de trabalhar E seu primeiro objetivo é chegar a estação Simbirk Percebam no cenário né Eu até baixei Até baixei minha tela né Para não ficar no mapa né Na frente do mapa Percebam como tudo tá vivo nesse jogo É incrível Bem-vindo a Karatau Astroport E a trilha sonora te enganja né Faz você querer descobrir o que tá se passando aqui dentro Muito legal Aperte select para abrir o mapa Aqui o nosso mapa né O estilão Metroidvania Eu não sei se ele vai ter essa pegada Metroidvania Mas eu acredito que sim Vocês vão entender no final né Gravidade O sistema de dispositivo de gravidade Não parece estar funcionando né Aí aqui B para ação Aqui é o sistema de controle né Do elevador né Raquei Move Mova Mova os pontos né De início Até a sua área aqui final né No caso esse puzzlezinho aqui Bem simples Para a gente poder hackear ali o dispositivo de gravidade Vai Suba Beleza né Dispositivo ativado Bem legal isso aqui Esse sistema aqui ó Dá um efeitozinho legal Na aula Vamos fazer mais uma vez Mas vocês percebam que o cenário todo Tá vivo Tá ligado Tá funcionando Eu achei esse jogo surpreendente Sério mesmo Ó a nave Nossa É a estação de trem né Deixa eu aumentar aqui um pouquinho meu volume Para poder curtir a atmosfera do jogo Tá nós estaremos na estação em breve Lembrando que se você é novo no canal Não deixa de se inscrever né Deixa o seu like Ajuda demais o canal Você deixando um like né O youtube entende que o conteúdo é relevante Então compartilha E outras pessoas podem estar conhecendo né O jogo E é isso né Se inscreve no canal se você é novo Dessa força aí Dessa moral É rapidinha De graça né O brasileiro gosta de coisa 0800 né Então o like é de graça Beleza Estação Simburgs Ok O objetivo completo Aqui o B Para a gente sair Vamos embora A corridinha dele é mó barata Nós estamos aqui Agora corra para o Vivari Tá o Vivari é a sala onde fica o O nosso objetivo né Ação Aqui o jogo tem muito desses negocinhos aqui ó Dessas Quebrava É bem legal ficar quebrando essas paradas né Por incrível Mais bobo que pareça É bem legal Nós temos aqui ó Um arquivo né Olá Eu finalmente cheguei A plataforma Só tem uma Sobrando para consertar O HS Gate né Um pouco mais E nós podemos voar de volta Dessa horrível estação né Muito interessante O que que ele estava tentando Ele passou muito rápido Aqui nós temos um puzzlezinho rápido Show de bola Ativamos aqui Eu não sabia que você tinha talento de engenheiro né Olha que legal cara Essa aqui ó Olha lá As luzes São coisas simples mas que fazem toda a diferença né Num jogo desse Subiu A gente precisa do cartão né Cartão chave Aí a musiquinha tradicional já vai começando a te deixar dentro do jogo Carga especial pedido né Aqui ó vocês podem ver que tem um letreiro em cima Provavelmente desenvolvedora do jogo É uma desenvolvedora russa né Eu acredito que aquilo aí seja em russo Objetivo completo É falha de sistema né Tá ali onde guarda ali A câmara onde guarda as coisas Precisa ser despressurizada Tá Amostras experimentais Espalharam-se pela estação Find gemoz Encontre o gemoz né E traga ele de volta do vivário O mais rápido possível Para o vivário né Tá Parece que a nossa carga especial escapou Beleza A gente pegou Aqui ó Cartão Legal Toda 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 ala do jogo tem um Um efeitozinho né De pixel muito legal Só a questão mesmo dele Começar assim devagar Acho que muitas pessoas Não vão se agradar né Mas confia Vai até o final que vocês vão gostar Aí o nosso elemento A ser coletado Nosso organismo né Geneticamente modificado Como falou no Filo lá no início Vamos atrás dele Mais um tempo de load Mais um arquivo Tem bastante arquivo né Eu tenho duas novidades para você Boa e ruim né Ah no ruim É que tem uma emergência né Na estação E quarentena foi declarada No armazém E a boa notícia É que você não terá que trabalhar hoje Já estamos trabalhando né Bom Como vocês já perceberam ali Já algumas coisas já estão me hackeando ali né Já não estão gostando da nossa presença Aqui dentro da estação Ali foi um ponto de salvar né Checkpoint É eu espero que não tenha tido ninguém ali né No elevador né Foi o que o nosso sistema neural falou De ajuda Esse aqui ó Já tem outras coisas a aparecer né Pra gente interagir no futuro Aqui nós vamos de novo né Se alguém encontrar a minha cortadura de plasma né Minha plasma cutter Please Oh please Por favor Me Me informe Eu posso cortar quase tudo E eu preciso cortar Minha pizza Em oito pedaços iguais né Ainda tem um tomzinho ainda de De sarcasmo no jogo né Um tomzinho de comédia né Beleza Aqui tá ensinando a botar pra baixo O botão pra gente poder descer Tem sempre sistema de checkpoints Que a gente possa tá Salvando nossos trechos Ups Não esquece o elevador não Sempre quando tem aquele negocinho Aqueles pontilhados ali Amarelo É porque a área é secreta Nada safe Chute Mais um super pulo Chute É Pule cuidadosamente né Aqui o negócio só vem E tem a metade do caminho Chute É porque o jogo né Ele tem um Uma parte muito longa Introdutória né Do mecanismo Acho que é isso que O pessoal tinha reclamado também Lá na comunidade Do Shin Mas Eu sei que o produto final Vai ser uma coisa bem melhor Né Esse jogo tem todo o potencial Pra isso Um bloquinho aqui Ligamos Começando a nossa escalada Vai mostrar as diferentes habilidades Do nosso personagem Ver que não é um jogo limitado né O que tá de errado com ela né Os funcionários estão se comportando estranhamente Eles se esconderam na sala de máquinas E então Estranhos sons Começaram a ser ouvidos de lá Eu não sei o que está acontecendo Eu também não vou checar Beleza Aí nosso mapa Fica ali né No cantinho superior direito Onde fica a minha tela Mas eu abaixei Pra não tampar né Mas vocês podem estar se situando Caso vocês sintam perdidos Beleza Save Aviso né Olá Tem alguém em vivo? O sistema de segurança está quebrado Você vai consertá-lo ou não? Beleza A trilha está começando a Aumentar e deixar a gente mais envolvido Mais um save Até aqui ó Essa é a cápsula que precisamos Pegue Não ok No caso ali Acho que ele falou Precisamos da cápsula Pra capturá-lo É o que ele está falando Essa é a cápsula Agora que vai começar A gente entonar Aí por volta de 15 minutos Pra gente começar O que foi isso? Começar a imersão melhor E aí entender O que está se passando Aqui nessa bagaça Nessa estação A estação está sob quarentena Saia da sala Imediatamente Isso aí é o É o sistema Que não nos aprova aqui O sistema de defesa Vamos dizer assim Do mal Aí pegamos a nossa Nossa espadinha Aqui Pegamos a cápsula Até pra bater É agradável Jogue a cápsula Nele Pegamos Bom trabalho Agora a gente tem que pegar Essa amostra de volta Para o vivário Faça Legal Agora a gente Fez o nosso objetivo Agora vamos voltar Por aqui Por baixo Eu estava falando Até a sensação De você atacar aqui E bater nas coisas É aquela sensação Agradável Ah Não é da minha conta Mas Eu vi como um dos gemós Sorriu misteriosamente E comeu bananas Com suas mãos É O que eles estão fazendo No laboratório Se eu vi isso Eu vou estar aqui Um gatinho ali Mas não sei como interagir Com ele Talvez na versão final Finalmente Estou seguro Vamos embora Começar a aparecer Os lobos Isso é um zumbi Os inimigos aqui Ainda estão muito bobos Isso aí Vocês vão perceber Mas Talvez Talvez Com o feedback Que a gente vai deixar Lá na comunidade Eles devam dar mais Dificuldades Para esses bichinhos Para a gente poder Enfrentá-los A princípio Eles estão bem Basical mesmo Acho que é mais Para ilustrar O jogo Vocês viram Que eu tenho Uma barra de sangue De três Mas praticamente Eu nem apanho Mais um arquivo Eu consegui Boas notícias Plasma gun Pode atirar Balas de energia De alta temperatura De plasma Tome cuidado Com essa coisa Eu Simplesmente Queimei Minha roupa favorita Quando estava testando Já vem Já um Mais agressivo Ui Caraca Encoxei sem querer Só porque Eu falei Que estava indo bem Não Não é que não Eita porra Era por aqui mesmo Só porque Eu falei Que não estava Com problema Eu encostei Sem querer Na chibata Problema não Foi tudo É bom Quem fica Mostrando no canal O que acontece Se você encostar Altos volts Perigo A mão negra Ou seja Coisas sombrias Estão por aqui Eu achei Que era o fim Eu achei Não Mas Vamos lá Aqui O sistema De defesa Já se materializou Na forma De uma gata Não tente Nem ir adiante Show de bola Foi tão Não amigável Não me deixa Não Chup Deixa eu ir aqui Primeiro Tem um arquivo Repórter 7 Os primeiros experimentos Com esse Black matter Não sei o que Significa Alguma coisa negra Estão Encorajantes Testes de sujeito Demonstraram Habilidades Maravilhosas Vamos continuar Trabalhando Mas Cuidadosamente Para que o experimento Não saia de controle Beleza São muitas Teorias Nesse jogo Sobre o que está Se passando Opa Opa É Não dá para estourar Esse aqui Não Então tem que esperar Bater rápido Aqui Para a gente Não se lascar Opa Data Sente Chup Ó o gatinho Conseguiu isso Olha o paraíso Sai daí Eu acho que Esse bicho ali Eu não sei se ele vai explodir A impressão que dá É que ele vai explodir De tanta fúria Essa é Zumbi Mais uma Feita Registrada Suma Beleza Aqui mais um arquivo Robô maluco Alguém por favor Concerte esse robô Ele está enganando os empresários Os empregados Por carga E não é a primeira vez Ele mandando eles Adiantadamente Para sair Num container Tá todo desajustado Esse robô Nosso primeiro Vamos dizer Boss Tá vendo Esse aqui Consegui 3 Já foi destruído Tranquilo Bem rápido Vamos embora Ops A bateria carregada Era somente Era somente Para essa versão Do demo Ele está falando Se você gostou Por favor Adicione o game Na Na lista De desejo Até o lançamento Nós vamos encontrar A bateria mais poderosa Adicionando novas armas Locais enormes Inimigos legais Então aqui A gente pode continuar Ele vem 19 minutos Aqui é um negócio Interessante Que se você gostou Do jogo Até agora É legal Você ver Essa área De teste Aqui Não é só uma área De teste Mas vai mostrar Os itens futuros Que vão ser coletados No jogo Então eu vou estar Fazendo aqui Rapidamente Para mostrar Para vocês Para vocês Verem A Imaginação De variedade De coisa Que a gente pode ter Nesse jogo A gente tem que coletar 20 cristais Vão estar aqui espalhados Alguns não vão conseguir Pegar agora Aí terei que retornar Para pegar Então vamos lá Apenas pegue o cristal Mas é legal Que aqui Vocês vão ver Interações Com outros itens Futuros Que terão no jogo Aí vocês Usem a imaginação De vocês Para ver Que Expectativas Vocês derão Para este jogo Então vamos lá Uma nuvem Misteriosa No caso Não posso deixar Ela Entrar em contato Comigo Esperar ela passar Ela se esconda Em caminhos secretos Beleza Se precisar No especial Você pegará Depois Esqueceu Como desce Não Aqui ó Taca ele Sem dor Taca tudo Para lá Fazer um caminho Um caminho Que legal Teve diversão O suficiente Não Vou ter força O suficiente Para empurrá-la Tá Retorna Retorna aqui Quando você Puder Voar Retornar Opa Caraca Quase que eu não vi O negócio vermelho Tomei um golpe De vista Aqui tem uma passagem Já deixei uns dois cristais Para trás Se eu não me engano Aqui ó É um jetpack Isso aqui vai dar Eu acredito Que eu posso voar Aqui já tem um jetpack Maneiro Caramba Acostei no bagulho Mas a gente volta daqui mesmo Olha lá Maneiro o efeito No pixel Ficou legal Aí está o sexto Cristal Oh meu Deus Deu certo Na chapola Não acontecerá De novo Volte aqui Depois Bom trabalho Esse cristal Também não dá Agora Legal né Uou Aqui é o sistema De gravidade Se divirta É maneiro mesmo Aí ele também Não dá Agora Tem que fazer Duas voltas Legal Ai eu sempre aperto Ali Com vontade de apertar Esqueço que é o elevador Sinta o poder Da gravidade Agora sim Agora podemos Interagir com novas armas Ai merda Porra Ele desceu direto Eu estou morrendo Bastante Não vai ficar assim não Com L1 A gente pode trocar Nosso equipamento Vai explicar depois Vai abrindo caminho Tem aí pra eu ver Caiu Caiu Acho que nem vou conseguir subir Ali agora Só na volta Dá não Então vamos embora Novas botas Para duplo Pulo Deixa eu ver Se agora dá Eu não sei controlar Essa gravidade Mas depois eu dou um jeito Nisso aí Na volta Rápido alto Tô todo atrapalhado Tinha acabado a carga Eu apertei o tiro Sem querer Agora vai direitinho Beleza Agora sim Pronto para Velocidades Finalmente né Depois de um bom tempo Consegui pegar um outro cristal Mas não tô começando A ficar com mais coisas Agora vou colocar Cortadora Ali tá mostrando A ele vir pra trocar Nós temos mais Um cristal Agora nós temos Uma outra arma Mais um cristal Uma dona né Ou seja Olha a gama de armas Que a gente vai ter Aqui Agora é fogo Fogo Nossa Lança chamas As chamas Azul Minha mulher já tá Cheia de habilidades Aqui é um Não sei como funciona Esse aqui direito Eu acho que tem que Encostar Mais um cristal Esse negócio Dos blocos quebrando É mó barato Beleza Agora são os lasers Óbvio né Tinha que ter um laser Vamos devagar A mão da pau Lasers Mais um cristal recolhido Não pense Socorra Seja forte Seja forte Trocador pra nossa Cortadora Ops Ainda tá cheia de habilidades Passei por ele Acabei levando um Agora vem a da gravidade É isso Tome Vai ficar no meio Opa Opa Não é isso aqui não Não Também não Mexe aí não Pra não dar Rod Show O cristal O cristal tá ali embaixo Deixa eu ver se não é por aqui Não Não Ah tá É por ali Tranquilo Opa Pau Oh Não Vou trocar aqui Pra nossa Chibara A câmera Podia dar pra Olhar por baixo Naquela Tava muito louco Agora já tô melhor Show Passar aí Né Foi Agora mais lasers Quase que eu dou mal Legal Bom trabalho Você gostou Ele insiste pra você adicionar nariz Seu desejo Né Outro teste Vamos checar Suas habilidades Essa aqui é o que já vem escrito Mesmo Né Aqui ó O cristal Vou repassar rapidinho É só pra gente pegar aquele cristal Que ficou faltando Né Pra mostrar aí Caso você queira colecionar Todos os 20 Até me adiantar Por aí Opa Desce Cortou Esse aqui né Vou retornar quando pudesse salvar Aqui eu peguei Mas teve mais alguns ali Que eu não peguei Daqui Apertamos Falta esse Mas se vocês quiserem, vocês podem matar esses bichinhos aqui, né? A vontade, tem arma pra isso, né? Tem um aqui, ali em cima Oito Ah, tem que esperar levar e descer Eu acho que não tem mais faltando Deixa eu só dar uma conferida Acho que depois do 10 em diante eu peguei todos, né? Ah, tá faltando só aquele Que ficou ali por baixo Ah, ó, esse Já ia deixando pra trás Ah, tem esse aqui que pisava do fogo Ah, faltou um monte Tu é doido É porque não dá pra Pra gente saber aqui de cabeça Nossa, quantos ficou faltando Aí eu vou ter que passar mesmo Acho que é Aqui eu peguei Eu também peguei Eu sei que tem o mais à frente ali Então eu não peguei Mas esse aqui é o primeiro E daqui E daqui Acho que é depois daquilo, 17 eu acho Que era justamente mexendo aqueles bloquinhos com a gravidade Eu acho que era aqui, né? Não Vai, gente Acho que é a última chance Ah, então eu já peguei todos Se faltou algum vocês deixem aí no comentário Mas eu acho que eu peguei todos, né? Bom, galera Então é isso, né? Espero que tenham gostado do jogo Digam o que acharam Se gostaram do sistema do Pixel Art Vivo, né? Vamos chamar assim, né? Curti bastante Quando sair a versão final com certeza trarei aqui no canal Então é isso Se você tá aqui até agora Não deixe de deixar o seu like Se inscreve no canal Ajuda muito, né? E a gente se vê então no próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau